Do jeito que está caminhando as coisas, com juros pornográficos, com câmbio desequilibrado, com tributos, com sistema tributário de imposto, que facilita a importação de produto e penaliza quem fabrica aqui, nós vamos conseguir virar um Brasil colônia, como éramos 500 anos atrás, exportando só commodities e importando produto industrializado e, dessa forma, gerando bons empregos lá fora. Não é o que nós queremos e é por isso que estamos aqui. Parabéns, eu estou com vocês. Eu sou o presidente Zodinho Unilacional Brasileiro, famosa que somos papiota e somos todos brasileiros. Quem contou do Brasil não lembrava? Unilacional Brasileiro. E não tiveram o mundo que está aqui. Vamos aqui, gente. Onde é que é que é que é que é o Brasil? Vamos lá, gente. O Brasil que é doipiranga, mais despacidade e o povo heróico, bravo, recubate. E o salve à liberdade, raio fúsico, viou no céu da pátria neste instante. Seu Senhor, dessa igualdade, consegui-nos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a morte. Com a Pátria amada e toda a terra, salve, salve. Brasil, meu sul, maio vívido, amor e descendência, a terra desce. O sol da liberdade em raios fúgidos, brilho no céu da pátria desse instante. Seu Senhor, dessa igualdade, consegui-nos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte. Com a Pátria amada e toda a terra, salve, salve. Brasil, meu sul, maio intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Seu Senhor, do céu, risonho e dívida, a imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza. A grandeza do mundo do rosto. Silvio do Betaluz de Guarulhos, por favor, cabeça. Bom dia a todos os trabalhadores do Estado de São Paulo. Quero parabenizar aqui a Força Sindical, na pessoa do Miguel Torres. E também aqui a Federação do Estado, todos os Betaluz do Estado de São Paulo, na pessoa do Magrão e a Abimac, por essa organização. Eu quero aqui falar em nome do Pereira, que é o presidente dos Betaluz de Guarulhos, toda a diretoria. Os Betaluz de Guarulhos estão aqui. Nós viemos aí com o ônibus.